Música Superior Tribunal de Justiça decide que falta de intimação de advogado com pedido expresso de publicação nos autos impõe novo julgamento. Os ministros da Corte Especial do STJ deram provimento a embargos de divergência para determinar que terceira turma realize novo exame de um recurso especial por não ter havido a intimação para a primeira sessão de julgamento que analisou a matéria do advogado que requereu publicação exclusiva no nome dele. O julgamento que o advogado não foi intimado ocorreu em 2014. Os ministros da terceira turma entenderam que a aquisição de produto alimentício contendo corpo estranho no interior da embalagem dá direito a compensação por dano moral, ainda que o conteúdo não tenha sido ingerido. O entendimento foi recentemente reafirmado pelo colegiado em maio deste ano. Ao analisar embargos de declaração que apontavam a anulidade pela ausência de intimação, a turma decidiu que, apesar de efetivamente não ter ocorrido a intimação do novo advogado, não haveria razão para anular o julgamento, já que não se comprovou prejuízo aos novos advogados. Ao analisar os embargos de divergência, o relator ministro Jorge Mussi disse que o STJ já tem o entendimento de que, havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado. Além disso, o ministro destacou que é dedutível o prejuízo onde o advogado que pleiteou a publicação da intimação em seu nome não foi intimado quanto à inclusão em pauta do recurso especial, sendo impedido por isso de previamente distribuir memoriais e de realizar sustentação oral.